E aí gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vim até meio trevosa, como uma amiga minha gosta de falar, meio soft e dark, porque eu vou falar um pouquinho sobre alguns livros que eu tenho aqui de opção pra ler no mês de outubro. E pra quem me conhece sabe que o Natal é a minha época favorita do ano todo, mas logo antes do Natal eu já gosto de me empolgar pra fazer leituras temáticas de Halloween. E eu já tava super empolgada porque chegaram vários livros bem legais aqui da Darkside, principalmente, que eu vou mostrar pra vocês, que eu já tava super contando os dias pra começar a ler. E aí a Mel, do Tea with Mel, ela começou uma maratona literária muito legal de Halloween. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês assistirem o vídeo que ela explica um pouquinho melhor. Então eu já tinha minha lista montada de livros que eu ia gravar esse vídeo e aí ela soltou a apresentação da maratona literária de Halloween e aí só fiquei extremamente mais animada e super empolgada e vai ter até um bingo, então eu vou participar. E aí juntou um pouquinho o que eu já tava planejando e toda essa expectativa, todo esse hype das pessoas. E eu acho que, pra quem ainda tá cumprindo o isolamento, é muito legal a gente ter alguma coisa ao qual recorrer, assim, pra fazer os dias ficarem super divertidos e fazer o tempo passar um pouco mais rápido. E é exatamente isso que o mês de outubro pra mim vai ser. Então eu vou tentar, na medida do possível, só ler livros com temáticas ou de suspense, ou de terror, ou fantasia, ou alguma coisa envolvendo sobrenatural. E eu espero que eu consiga, porque eu tô tentando aliar os livros que eu tô recebendo em parceria com as editoras, com os livros que já estavam aqui na minha estante. Então eu vou fazer mais ou menos o que eu fiz com a minha TBR de setembro, que o tema era ficção científica, que eu tentei aliar um pouquinho dos dois. E escolhi alguns livros que eu tenho de opção. Então, obviamente, eu não vou conseguir ler todos esses, mas é porque eu pensei, ao invés de fazer uma TBR meio certinha e ficar naquela pressão de ter que ler esses livros, eu decidi pegar um leque de opções de livros e de leituras, e aí ao longo do mês eu vou sentindo o que eu tô na web de ler, ou o que eu vou ler naquele momento, então enfim, mas são várias opções e eu vou deixar o link de todas elas na Amazon aqui na descrição, porque se vocês quiserem ler algum desses livros comigo, ou se algum desses livros te interessar, comprando por esse link, vocês ajudam o blog, ajudam o canal, porque eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. Mas vamos parar de falar e já vamos direto para as opções. Mas antes de eu começar, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aqui no vídeo, por favor, se inscreve no canal, quem sabe a gente consegue chegar em 2 mil inscritos ainda esse ano. E é isso. Eu vou começar mostrando três livros que esses com certeza eu vou ler no mês de outubro, e vão ser os primeiros que eu vou ler esse mês, que eu fiz o unboxing deles num vídeo lá no IGTV, do Nostalgia Sims, eu vou deixar aqui na descrição também, porque eu fiz uma votação e não compensaria fazer o unboxing aqui no canal, vocês preferiram lá no Instagram, então vai estar lá. Mas são livros que assim, quando eles chegaram eu tive que me segurar muito para tentar cumprir a minha tibial de setembro e para guardar eles para o mês de outubro. Mas vamos lá. Como são muitos livros, eu não vou ler a sinopse de todos eles, eu sei que vocês gostam quando eu leio, mas senão vai ficar um vídeo de 40 minutos, eu sei que nem todo mundo gosta de assistir vídeos muito longos, então todos os links deles, como eu falei, vão estar aqui na descrição, com a sinopse, se vocês quiserem conferir. Mas eu vou começar com o que eu estou mais animada, que vai ser o primeiro que eu vou ler, que é o H.H. Holmes. E além, né, eu não vou, acho que eu vou parar de falar das edições da Dark Side, porque assim, fica redundante já, mas enfim, está maravilhosa essa edição, e veio até com um marcador, que eu mostrei lá no unboxing, um marcador bem legal, não sei se vai dar para vocês verem daí, e um pôster que assim, eu não sou muito de colocar pôster no meu quarto, no escritório, enfim, mas esse eu vou ter que colocar porque está maravilhoso. E, enfim, ele é uma ficção, mas baseado, né, numa história real, e eu estava muito querendo ler um livro de suspense, e ele me lembrou um pouquinho, acho que pela vibe, assim, o Rastro de Sangue, eu sei que não é a mesma coisa, são histórias completamente diferentes, mas como se passa mais ou menos na mesma época, né, na Era Vitoriana, eu estava, enfim, super empolgada, então isso vai ser com certeza o primeiro que eu vou ler, e, né, eu vou mostrar só rapidinho a edição, como sempre, né. Maravilhosa, mas vocês podem conferir lá no unboxing. Então esse com certeza vai ser um livro que eu vou ler em outubro, vai ser o primeiro, assim, de primeiro de outubro eu já vou começar a ler. O outro é o Goodfellas, Os Bons Companheiros, que também é um suspense, e ele foi inspirado, né, no filme que todo mundo conhece, do Scorsese, e eu fiquei com muita vontade, que é uma coisa que eu quero fazer ao longo do mês de outubro, não só leituras temáticas, mas eu quero muito assistir filmes também, dessa vibe de Halloween, e apesar de não gostar muito de assistir esses filmes de terror super trash, enfim, muito assustadores, eu estava querendo assistir alguns livros nostálgicos, né, fazer jus ao nome do blog, mas eu vou assistir também o filme, eu quero ler o livro e assistir o filme, porque é a primeira vez que eu vi o filme e tem muitos anos, tem muito tempo mesmo, então eu nem lembro direito dos detalhes, então eu quero ler o livro e depois assistir o filme, também estou super empolgada, veio com o marcadorzinho da PAP, enfim, a edição também linda, 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 vai ser o segundo ou o terceiro, porque eu estou na dúvida qual que eu leio primeiro, esse ou Psicopata Americano, que eu também quero reassistir o filme, esse filme eu assisti tem um pouco menos de tempo, mas mesmo assim tem já alguns anos, e olha essa capa, esse livro assim, eu postei, eu acho que no Twitter e nos stories lá do Instagram, algumas das minhas capas favoritas, esse aqui já é uma das minhas capas favoritas, olha isso, faz jus, né, ao hype do filme todo, enfim, veio com o marcador da Crime Scene, enfim, estou na dúvida, deixa aí nos comentários, por favor, me ajuda a escolher, eu vou fazer algumas enquetes ao longo do mês no Instagram, nos stories, então se você ainda não segue, segue lá, para vocês me ajudarem a escolher as leituras ao longo do mês de outubro, né, porque, como vocês vão ver, são muitos livros que eu tenho aqui para poder ler com essa temática, mais de Halloween, ou que tem a ver com o mês de outubro, então me ajuda a escolher qual que eu vou ler primeiro, mas esses três com certeza eu vou ler no comecinho de outubro. Como a gente está falando da Dark Side, eu tenho alguns livros aqui da Dark Side também, outros três, que estavam aqui parados na minha estante há algum tempo, que eu vou tentar encaixar ao longo do mês, e um deles é Os Seres Mágicos, Histórias Sombrias, essa edição é linda, maravilhosa também da Dark Side, quando eles mandaram o livro, tem alguns meses já, eu estava louca para ler, mas eu sempre passava outros da Dark Side da frente, mas se eu não conseguir ler esse livro todo, como eles são várias histórias, né, são contos, eu acho que eu vou conseguir ler ele pelo menos um pouco, até metade eu acho que eu consigo, e eu posso ir mesclando com outros livros daqui, então enquanto eu leio um, eu leio um conto desse aqui, enfim, e eu gosto desse tipo de, eu já falei, né, acho que no vídeo de meus hábitos de leitura, que eu gosto de mesclar livros enquanto eu leio. Outro livro que está aqui, esse eu comprei tem alguns anos, que está parado, porque também eu sempre priorizava o outro, é o, peraí, é o Serial Killers, Anatomia do Mal, e esse é um livro também que eu acho que eu consigo ler ele em paralelo a outros, porque ele não é uma história corrida, né, ele é tipo um dossiê com várias histórias de psicopatas, e tem toda a questão mais do estudo do que a gente já está acostumado a ver com o selo Crime Scene da Dark Side, então ele eu acho que eu vou ler também, enquanto eu estiver lendo outros, eu acho que vai ser uma forma bem legal de realmente entrar no clima do mês de outubro e no clima do Halloween. E outro livro que estava aqui da Dark Side também há algum tempo, é Columbine, e esse eu sempre fui deixando um pouquinho mais pra frente, porque como é baseado numa história real e de um acontecimento que, particularmente assim, me deixa sempre muito impactada, eu estava deixando um pouquinho, mas aí eu vou ver se talvez eu consiga ler ele no mês de outubro, porque é um livro que eu vejo todo mundo falando super bem, e é um livro extremamente necessário, e enfim, é um trabalho jornalístico muito legal também, então pra mim seria um livro bacana de incluir, né, mas vamos ver como vai fluir, mas de qualquer forma, como eu falei, esse aqui é uma das opções que eu tenho para o mês de outubro, mas esse ano com certeza eu ainda vou ler Columbine, se eu não conseguir colocar aqui no mês de outubro, esse ano ainda vai. Esse livro, eu acho que eu já mostrei ele aqui algumas vezes, que é um livro que eu estou sempre querendo ler, porque é uma edição maravilhosa, nem é minha, acho que era do meu pai, e é bem antiga, ainda é da editora Abril, que é Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe, e ele também, eu acho que eu consigo, se eu quiser ler um pouquinho, né, leio um capítulo, aí enquanto eu mesclo com outra leitura, mas é uma edição tão bonita, eu já mostrei ele aqui algumas vezes, sempre querendo pegar esse livro para ler, mas eu sempre passava outro na frente, vamos ver como que vai fluir o mês, mas esse também é uma opção que eu tenho aqui para ler em outubro, vamos ver se eu vou conseguir. Esse livro é um que a Intrínseca mandou tem alguns anos, acho que tem dois anos já, é o Lunen, e ele é um suspense, e eu queria incluir não só livros de terror, ou livros de psicopata, de fantasmas, coisas sobrenaturais, mas eu queria incluir um suspense também, e esse é o livro que toda vez eu olho para ele, ele está lá na minha estante, ele olha para mim, e eu quero ler, mas eu nunca começo, então eu acho que esse ano vai ser, né, uma boa forma, e olha que lindo, enfim, eu acho que esse ano vai ser uma boa forma de ler ele, incluindo ele nas minhas opções de outubro, e também já vi muita gente falando bem, tem até um blurp aqui do Stephen King falando do livro, então é um livro que fez muito sucesso, foi muito falado há muito tempo atrás, vamos ver também se eu consigo encaixar ele de alguma forma em outubro, como eu falei, esses livros não são uma TBR, não vou ler todos esses livros, os três primeiros sim, mas os outros eu vou ver, vou no meu feeling, vou ver como eu consigo, mas só para mostrar para vocês as opções, e dar ideias para vocês também, se vocês tiverem sem ideia de livros temáticos, assim, para ler no mês de outubro, mas agora continuando, vou mostrar os que eu tenho no Kindle, que também são opções, tem um livro que eu tenho aqui no Kindle, mas eu vou receber ele, o exemplar físico, né, da Companhia das Letras, que é o livro Com Sangue, do Stephen King, eu vou deixar a capa aí para vocês verem, apesar desse livro não ser, eu acho, de suspense ou de terror, eu acho que não tinha como montar uma lista de livros para ler em outubro, sem incluir o Stephen King, então, aproveitei que era um dos lançamentos da Suma desse mês, e coloquei ele para ler junto, e eu queria muito, além dos livros físicos, como eu falei também, eu sempre gosto de mesclar formatos diferentes de leitura, então, tem alguns livros aqui no formato e-book, e aí, outros que eu vou ler, tem o Blood Fury, que o Universo dos Livros anunciou, o lançamento do novo livro, né, da Irmandade da Daga Negra, que para quem já cansou de assistir os vídeos aqui, sabe que é a minha saga favorita, mas, eles estão lançando o livro, sem os spin-offs, que complementam e apresentam a história de alguns personagens, que vão aparecer nesse novo lançamento, e eles não lançaram aqui no Brasil ainda, enfim, está dando toda uma polêmica em relação a isso, e eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu nem sei o que está acontecendo nos bastidores, eu só sei o que eles, o pouco que eles decidem compartilhar nas redes sociais, então, eu estou meio que do lado dos leitores, assim, sem saber o que fazer, e, queria muito, muito ler o livro, só que eu não vou ler o livro enquanto eu não ler os dois livros dos spin-offs, que acrescentam, né, para a história, que explicam muita coisa da história, então, eu vou ler em inglês mesmo, que ele está num preço, assim, não muito legal para um e-book, mas, enfim, está num preço ok, e aí, eu prefiro ler esse, e quem sabe, se der tempo, porque os livros da AJ Awards são sempre enormes, e apesar de eu devorar os livros, como dá para ver, né, na mini pilha aqui de opções que eu tenho para outubro, eu não sei se eu vou conseguir ler os dois aí em outubro, pretendo mesmo, mas, enfim, vou colocar só o Blood Fury aqui, e aí, se eu conseguir ler os dois em outubro, eu também vou ler o novo livro da Irmandade da Águia Negra, então, assim, eu estou super animada, eu acho que eu não ficava tão animada como a TBR desde junho, junho, que eu vou deixar aqui nos cartas também, se vocês ainda tiverem interesse de assistir, eu acho que tinha muito tempo que eu não ficava tão animada com uma lista de livros para ler, e eu vou ter que me virar para fazer outubro ter a duração de três meses, para se eu quiser ler todos os livros que eu quero ler, mas enfim, e outros livros que eu também estou com eles aqui no Kindle, é o Verity, que eu vejo todo mundo falando, aí entra nessa pegada de suspense, e eu queria um livro também para o mês de outubro, que mexesse um pouquinho com a minha cabeça, assim, e pelo que eu vi as pessoas falando, que estava um baita de um hype no início do ano, eu acho que Verity vai ser um desses livros, e tem o Vulgo Grace, que também é o suspense, e esse também é figurinha carimbada nos vídeos aqui, que eu falo de livros que eu quero ler, mas que estão na minha estante, mas que eu nunca começo a ler, e eu amo a escrita da Margaret Atwood, outubro está sendo um mês, além de livros bem legais, de grandes nomes, né, então, pelo menos para mim, assim, nomes de autores que eu gosto muito, e uma meta que eu tinha colocado para mim, é, não sei quem acompanha lá no Instagram, uma vez ou outra eu falo um pouco disso, que até hoje eu não terminei Drácula, e foi um livro que não me pegou, eu achei que eu ia ficar super envolvida na leitura, mas não rendeu, e aí eu fui, eu parei de ler, eu parei em 33%, isso foi ainda no começo da pandemia, eu acho que foi em abril, mais ou menos, e aí eu não voltei, eu fui priorizando outras leituras, e vamos ver se no mês de outubro eu consigo terminar Drácula, vai que eu vou mesclando, como é muito escrito em forma de carta, talvez eu consiga mesclar com alguma leitura também, não sei, vamos ver, torçam aí por mim, e como se já não fosse o suficiente, eu estava pensando em incluir também alguns livros da editora Wish, que eu nunca tinha lido nenhum livro deles, mas aí recentemente eles estão aparecendo muito para mim nas redes sociais, e eu fiquei super interessada em ler A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e o livro do Sweeney Todd, que eu gosto muito do filme, é um dos filmes que eu quero reassistir, e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça também, queria reassistir no mês de outubro, e aí eu estava querendo ver se eu consegui incluir alguns desses livros deles, mas ainda está em aberto, vou pensar, e se vocês tiverem lido esses livros, por favor, deixe aqui nos comentários, me contando se vale a pena, mas é isso, essas são todas as opções de livros que tem para ler em outubro, e que eu pensei em separar para, com base nesses livros, montar a minha TBR, que a minha TBR vai ser bem fluida, como eu falei no começo do vídeo, eu não quero definir uma TBR específica, eu quero ir no flow assim, do mês de outubro, e eu achei interessante gravar o vídeo nesse formato, para também dar sugestões para vocês, que estão procurando também, não necessariamente fazer um mês todo temático, mas escolher algumas leituras temáticas que tenham a ver com vocês, e que tenham a ver com esse clima de Halloween, mesmo que aqui no Brasil a gente não viva um Halloween, de verdade, eu acho que para a gente se animar com as leituras, e fazer uma leitura temática um pouquinho diferente, eu acho super interessante esse formato de vídeo, e esse tipo de projeto, como o da Maratona Literária, que a Mel propôs, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e me conta por favor nos comentários, se você vai ler um livro temático no mês de outubro, e qual livro, se você, quem sabe, vai fazer um mês todo temático também, como eu, como é o que eu espero conseguir fazer, e se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, e ativa as notificações, que ao longo do mês de outubro, eu vou dando updates, dessa, dos livros que eu escolhi, né, das minhas escolhas literárias, e dessa TBR em constante construção, que vai ser no mês de outubro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau!